Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em um acidente no quilômetro 19 da rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus a Manacapuru. Foi no começo da tarde desse domingo. Nesse trecho duplicado da rodovia, esse carro voltava de Manacapuru quando um dos pneus traseiros estourou. O motorista perdeu o controle da direção e invadiu a contramão. Atingiu esse outro carro. Um casal estava dentro e teve ferimentos. O motorista foi identificado como Louro Ivaldo Teixeira, de 64 anos. Quando os moradores aqui da área ouviram o barulho da batida, correram para ajudar as vítimas. Nesse carro estavam três adultos e uma criança. Um menino que chorava muito. Seu Henrique foi quem socorreu. Ele disse que a criança aparentava ter pouco mais de um ano. A criança chorava muito. Chorava muito. Aí nós socorrimos, botemos ela para o outro carro, onde o carro tinha ar-condicionado. Aí chegou, foi na hora que chegou o socorro, o SAMU. Demorou um pouco. Infelizmente, aqui ele veio a óbito. A criança foi identificada como Vinícius. O menino, o motorista e um passageiro foram socorridos pelo SAMU. O passageiro que estava no banco da frente foi cuspido do veículo e morreu na hora. O corpo ficou à espera do ML por mais de uma hora. O carro que causou o acidente estava com os quatro pneus carecas e foi destruído. A perícia esteve no local. Um policial civil e a família dele tiveram a casa invadida por assaltantes e ficaram reféns dos bandidos no Novo Aleixo, zona norte da capital. Os criminosos levaram vários objetos em um carro. Os criminosos chegaram em um táxi. O filho do dono da casa estava entre as vítimas. A gente ouviu o barulho. Aí a gente pegou não entendendo. Ele falou, mano, senta aqui, senta aqui, senta aí, fica aí. Senta aí e não falou nada. Aí a gente ficou sem entender. Aí do nada, meu cunhado entra, pegando já porrada. Porque ele veio desde lá, porque o cara pegou, botou meu tio para cá para dentro e voltou para pegar meu cunhado. Um dos assaltantes ainda invadiu esta outra casa da família. Os criminosos estavam armados com dois revólveres e foram violentos. De acordo com a polícia civil, a ação dos criminosos durou menos de 20 minutos. Dez pessoas foram feitas reféns. Entre elas, um policial civil aposentado e três crianças. Os assaltantes fugiram levando eletroeletrônicos e uma picape da família. O prejuízo é de 200 mil reais. Estamos ouvindo todas as vítimas solicitando filmagens para realmente ter a certeza de como foram modos operantes dessa organização criminosa ou associação criminosa que está agindo em nossa capital. A rua onde aconteceu o assalto é apontada como perigosa pelos moradores. Fui vítima de assalto aqui também no meu galpão. Um monte de vezes já. Já estou até querendo vender meu galpão aí porque eu não quero mais ficar aqui não. Está entendendo? É meio arriscado ficar aqui. A polícia deve analisar imagens das câmeras de segurança dos vizinhos para tentar identificar os assaltantes. A polícia prendeu cinco pessoas suspeitas de assaltar várias casas aqui em Manaus. Uma delas fica em um condomínio de luxo na zona centro-sul da cidade. E olha, o crime foi planejado com a ajuda da empregada. A casa roubada fica nesse condomínio de luxo. O grupo entrou por trás, cerrou a cerca elétrica e invadiu a casa das vítimas. Eles estavam armados e amarraram a família dentro da casa. Cinco suspeitos foram presos. Orilene da Cruz, de 27 anos. Eric Carlos, de 40. Everton Rocha, de 29. Tiago Oliveira, de 28. E Simone Nascimento, de 32. O modo deles agirem é sempre da mesma forma, amarrando as vítimas, retirando todos os objetos de dentro da casa e saindo do condomínio ou do conjunto com o próprio veículo das vítimas. A quadrilha já tinha roubado pelo menos três casas aqui na cidade de Manaus. De acordo com a polícia, Orilene era a empregada doméstica da casa no condomínio de luxo. O roubo está avaliado em 200 mil reais. A empregada que trabalhou na residência passou todas as informações para o grupo. Ela que arquitetou, juntamente com seu companheiro Eric, que também foi preso, para que eles efetuassem esse roubo na sexta-feira. Eles roubaram um carro da família que logo depois foi abandonado na Avenida Tancredo Neves. Uma bolsa com joias e relógios, além de aparelhos celulares e eletrônicos. Com o bando foram recuperados parte das joias da família, 1.470 mil reais, uma quantidade em bolívares e outros materiais. A quadrilha ainda comprou com dinheiro roubado um colchão, um fogão e uma geladeira. Eles usavam este carro e esta moto roubada nas ações criminosas. Simone é esposa de Everton e ele tinha dado de presente à mulher algumas joias. E também pedido que ela vendesse algumas no centro de Manaus. Os dois foram presos em via pública na manhã de domingo. Tiago, na tarde de ontem, na Compensa. E o outro casal, na residência de Orilene, na Zona Leste. Eles vão responder por roubo majorado e associação criminosa. E Simone, por receptação qualificada. Em instantes, polícia apreende droga em embarcação no Rio Japurá, fronteira com a Colômbia. E mais, você vai conhecer a história de uma adolescente que precisa de 150 mil reais para tratar uma doença degenerativa na Tailândia. A gente volta já já.